Música Adiar isso é prorrogar, engarrafamento Esqueça a casa, não tenha que votar novamente Essa lei é uma lei que não pegou É uma lei para inglês ver, não tem curso Joga a responsabilidade sobre o setor privado O que se sobrepõe é a vida Música Vamos desamarrar as mãos do INCRA Passar por cima dessa burocracia idiota Música Música Esta semana os trabalhos do plenário começaram na segunda-feira Com a aprovação de quatro projetos de consenso O que prevê divulgação do direito de reconstrução mamária pelo SUS O que inclui a mulher indígena nas políticas públicas de combate à violência O acesso à fisioterapia pelo SUS para pacientes após tratamento de câncer de mama E a divulgação de orientações sobre manobras de desengasgo O debate mais acirrado foi começar mesmo na terça Com a aprovação do projeto de lei do governo Que estipula novo prazo para municípios elaborarem planos de mobilidade urbana 12 de abril de 2024 é o novo prazo para municípios com mais de 250 mil habitantes E 12 de abril de 2025 para aqueles abaixo dessa marca A proposta, que agora segue para o Senado, substituiu a medida provisória Tratando do mesmo tema que perdeu a validade no início deste mês Esse projeto trata-se de uma medida provisória que foi editada e caducou Sobre uma prorrogação de prazos para municípios fazerem um plano de mobilidade urbana Sem esse projeto, deputada Adriana, e sem a medida provisória Os municípios do Brasil, que não tenham esse plano aprovado Não poderão receber emendas parlamentares da União, nem de parlamentares Então é importante a aprovação da prorrogação desse prazo Um prazo de mais cinco meses para os municípios elaborarem Os seus fundamentais planos de mobilidade urbana Como pede a Política Nacional de Mobilidade Urbana É fundamental para aliviar o sofrimento da população Que às vezes gasta três, quatro horas para ir para o trabalho Isso é uma característica muito ruim das megalópolis brasileiras As cidades com mais de 240 mil habitantes têm que ter esse plano Adiar isso é prorrogar engarrafamentos, dificuldades, sofrimentos É um prazo muito curto para que os municípios possam se adequar São cinco meses para os municípios até 250 mil habitantes Além disso, uma clara interferência na autonomia dos municípios Ferindo o Pacto Federativo É muito importante que os municípios do Brasil tenham mais prazo para fazer os seus planos de mobilidade Preservando também a sua capacidade de receber recursos O que todos consideramos muito importante Quando se prorroga o prazo Nós temos aí de certa forma um ganho Mas temos também na paralela uma determinante De que deverá haver um trabalho dos municípios do Brasil E a sua maioria quebrados Para implantar uma lei Eu quero compreender, presidente, que o melhor caminho seria Rever algumas partes desta lei Para que possamos assim dar condição para os municípios De executarem Todo o assunto relacionado à mobilidade urbana O meu estado possui 78 municípios Dos 78, quatro municípios acima de 250 mil habitantes Dos outros 74, abaixo de 250 mil habitantes Muitos municípios desses Não têm seu plano de mobilidade Porque não possuem recursos Para se fazer o plano de mobilidade urbana Nós precisamos que o governo federal Financie os planos de mobilidade Para que essa casa Não tenha que votar novamente Porque já votamos Votar novamente a prorrogação dos prazos Tem as que pegam E tem aquelas leis que não pegam E esta, definitivamente A lei que obriga os municípios De todo o Brasil A criar as suas políticas De mobilidade urbana Esta lei é uma lei que não pegou Então a Câmara tem que tomar uma atitude em relação a isso Tem que reconhecer o erro De ter aprovado esta lei lá atrás E revogá-la Revogar a lei Que não pegou Aliás Pegou para alguns municípios Porque vários foram responsáveis E fizeram Cumpriram a lei Agora nós vamos Para uma quinta prorrogação Para os municípios Que não fizeram O seu dever, presidente Isso é uma desmoralização Da Câmara dos Deputados Eu faço um apelo a essa casa Observem os argumentos Dos deputados que me antecederam É muito pertinente Vai esticar um prazo Por conta da irresponsabilidade De vários gestores Que tem no Brasil Em especial Senhores parlamentares Lá no Nordeste Da minha querida Paraíba O problema da mobilidade urbana Hoje nos grandes centros É real Afeta diversas pessoas Principalmente o trabalhador Que eventualmente está No transporte público Pessoa que se desloca No seu veículo E fica ali horas e horas E muitos municípios Às vezes não tem um plano Local de mobilidade Uma política De médio e longo prazo Para tentar resolver Esses problemas Deputados também aprovaram O projeto que obriga Escolas a oferecerem Atendimento especializado A estudantes com autismo Sem cobrar valores adicionais Por isso Outra proposta aprovada Prevê o repasse De informações Pelo governo federal Às empresas Com mais de 50 empregados Para conscientização Sobre HPV Campanhas oficiais De vacinação E câncer de mama Colo de útero E de próstata O texto original do Senado Se referia a empresas Com mais de 10 funcionários Mas o substitutivo Da relatora Deputada Soraya Santos Do PL do Rio de Janeiro Aumentou esse número Para 50 Por causa da mudança O texto volta para o Senado Sou autora da emenda Para passar para 50 Pelo seguinte Ontem Nós estávamos Contrários ao projeto Porque é um projeto Que vai colocar Mais obrigações Para empresas Então a emenda Para colocar para 50 Houve um acordo De liderança Para que o projeto Fosse aprovado Com essa emenda Quero deixar consignado Presidente Porque o erro Que a gente está cometendo No Brasil No Brasil Pelo PNAD 50,8% Empresas brasileiras 50,8% Mais da metade Das empresas brasileiras Tem entre 1 e 5 funcionários Foi isso que a gente fez A gente trabalhou apenas Com 30% das empresas brasileiras Então é uma lei Para o inglês ver É uma lei que não vai pegar Porque não fala para todo brasileiro Não fala para toda brasileira E portanto não vai estar prevenindo O câncer de colo de útero Que mata 6 mil mulheres por ano Nós estamos falando De que empresas Que tem 49 empregados E empregadas Não vão ter a obrigatoriedade De estar fazendo uma campanha Que como a própria relatora Já pontuou Não tem custo Não tem custo E essas empresas Não terão essa obrigação Essa obrigação De ir estar Produzindo informações Que salvam vidas Que salvam vidas Estamos falando de câncer de mama Nós estamos falando de HPV Que leva ao câncer de útero Câncer de pênis Inclusive Nós estamos falando De câncer de próstata Não tem sentido Você ampliar para 50 Porque não tem custo Se dezenas Centenas Milhares de mulheres Estão vindo a óbito A culpa não é do setor privado A culpa é do estado ineficiente Eu por princípio Jamais Em hipótese alguma Poderia fazer coro A qualquer obrigação A ser colocada Sobre a iniciativa privada Porque no Brasil O governo Rouba no imposto Rouba o dinheiro do imposto Rouba a saúde Rouba a educação Não entrega nada E joga a responsabilidade Sobre o setor privado Qual é o problema Que alguém pode ver Em uma empresa Do seu lado social Alertar Olha quem quiser Se vacinar Tem vacinação Isso é uma Prestação de serviços É o lado humano Da empresa Não tem problema algum Temos que preservar A saúde É o extremo Se a gente investe Em conscientização Se a gente estabelece Uma parceria Entre governo E empresas E empresários A gente consegue Com isso Reduzir O número De pessoas Que vão passar A depender do SUS E com isso Não só o país Economiza Mas também As empresas Vão ter seus trabalhadores Saudáveis Trabalhando e produzindo Esse projeto Ele não exime A obrigação Do Estado Que está claro Ele apenas Vai se cercando De organismos Sejam eles públicos E privados Porque faz parte Deputado Glauber De uma obrigação Nossa Independente De ser empresa De multiplicarmos A campanha De prevenção Conscientizar Gente Mesmo na peça Constitucional Que é a peça Mais alta Na hierarquia Das leis Quando há um conflito Entre seus dispositivos O que se sobrepõe A vida Aprovado também O projeto Que acaba Com a multa Ao advogado Que é abandonar Processo judicial E o que facilita A regularização De terras Na Amazônia Legal Definindo condições Financeiras E prazos Para quitação Das propriedades Por causa das mudanças A matéria volta Ao Senado Vamos desamarrar As mãos do INCRA Para resolver As clausas Resolutivas Que injustamente E fora De contexto Impedem Que aquele Agricultor Que foi Para uma área De colonização Tenha direito A resolver De uma vez Por todas E ter O seu título Definitivo Hoje o Ministério Público Com base Na lei Cobra Do INCRA Inclusive O cancelamento Desses títulos Títulos Que estão lá E as pessoas Morando lá Mais de 40 anos Nós estamos Nesse momento Aqui Reconstruindo A história Da ocupação Da Amazônia Com a legalidade Do título Porque os títulos Que lá estão Que não foram Cumpridos As condições Resolutivas Estão de certa Formas Irregular Além disso Senhor Presidente Essa condição Resolutiva Impede Às vezes Da pessoa Escriturar Registrar E comercializar Aquela terra Que é líquida E certa Dele Quem mora Na Amazônia Quem sabe O que se passa Na tentativa De se regularizar A terra Naquela região Sabe a importância Que nós precisamos Passar por cima Dessa burocracia Idiota Antiga Retrógrada Que atrapalha O desenvolvimento Da região Da Amazônia Que atrapalha Quem quer produzir Atrapalha Quem mora Naquela região Atrapalha O agronegócio Atrapalha O pequeno Produtor O médio Produtor A emenda Foi apresentada Por o deputado Carlos Gaguinho Com o objetivo De ampliar A abrangência Do PL De modo a ser possível Extinguir As cláusulas Dos títulos Emitidos De 25 de junho De 2009 Se a área Do proprietário Ou possuidor Não exercer Ao invés De 2500 Que querem trabalhar Que querem produzir Que querem buscar As instituições bancárias Em procedimentos Da cláusula Resolutiva Que muitas vezes Foram impeditivas Para que esse cidadão Possa produzir E melhorar mais As divisas do Brasil Não acordamos Destacar Essa matéria Esse é um ponto E o segundo ponto É que propriedades De 2500 hectares São propriedades De grande porte Que não devem Aos interesses Dos assentamentos E sim Dos grandes produtores rurais Essa é uma preocupação Que nós temos Reconstruir um acordo É preciso que esta casa Valorize as suas construções E valorize os acordos Que foram feitos E o acordo Ele não falava Em grande propriedade Nós estamos aqui Incluindo grande propriedade Que vai elevar Uma concentração Da própria terra Que precisa Ser repartida Aliás É o pequeno produtor É o agricultor familiar Que alimenta O povo brasileiro Vamos plantar na mão Cada um pega Sua inchadinha E vamos plantar na mão É só propriedade pequena Afinal de contas São contra a tecnologia São contra a mecanização Que é o que alimenta o mundo O agronegócio De alta tecnologia O agronegócio De alta mecanização É o que alimenta O mundo Esse discurso De ah O pequeno produtor O produtor familiar É muito romântico Mas não funciona Não é eficaz É muito bom A gente valorizar O pequeno produtor E parece que há uma Há um desejo De enganar A população brasileira Ao dizer que Somente as grandes propriedades São mecanizadas Que não temos Que não temos tecnologia Que não temos máquina Nas pequenas propriedades Claro que temos E temos muito Na quarta-feira O plenário aprovou O projeto do Senado Que facilita a regularização De dívidas Com a Receita Federal E que agora segue Para a sanção presidencial E também o texto do Senado Que prevê a contratação preferencial Dos Correios E da Telebrás Por órgãos federais Para serviços prestados De forma não exclusiva A proposta aprovada Também determina A contratação preferencial Da Telebrás Nos serviços De comunicação multimídia Por parte dos órgãos Públicos estatais A matéria vai à sanção Nós entendemos que Primeiro O Correio é uma empresa Essencial Fundamental E o Correio hoje Sofre Inclusive Aqueles que talvez não acompanhem Sofre uma concorrência Predatória Dos grandes grupos internacionais Ou nós protegemos De alguma forma Aquelas empresas Que são Nacionais Que tem condições De prestar um bom serviço E vão prestá-lo Ou então Nós vamos Se inscrever com as Amazôs da Vida O texto aprovado Nessa casa Fez com que O poder público Tivesse que Obrigatoriamente Ter que dar Preferência Ao Correio E aí fica Engraçado Porque na justificativa Do projeto Diz que Nós precisamos Privilegiar Os Correios Porque ele é Uma empresa Muito efetiva E ele precisa Sanear as contas Urgentemente Só que Se não tem As contas Saneadas Então obviamente Não é Uma boa gestão Empresarial É contraditória A informação Diante de todos Os argumentos Do colega Deputado Gilson Marques E também Como já orientamos Pela retirada De pauta Porque somos A favor Do livre mercado Da livre concorrência Somos a favor De que o projeto Seja discutido E votado Na noite de hoje E claro Também somos a favor De acabar de vez Com o plano nacional De desestatização Que é de fato Um absurdo Nós precisamos Acabar com esse plano Nacional de desestatização Porque lá ainda está A Trens Urb E outros órgãos Importantes Como é que pode Algo desse tipo Deputado Gilson Como é que pode Aí vão Terceirizar os serviços Não pode mais Contratar uma empresa Privada Não pode mais Querem só o monopólio Por quê Porque eles quebraram As estatais do passado Bem próximo Os senhores parlamentares Correios É uma empresa simbólica Desse país E respeitada E lucrativa Nós não queremos Acabar com as empresas Públicas Em nome Aí da iniciativa Privada Para depois fazer Nesse privado Ganhar dinheiro Que é o que está acontecendo Com as privatizações Inclusive das empresas Energéticas Nesse país A proposta tem o mérito De aumentar a eficiência Dos correios Dos serviços públicos Ela é eficiente Como proposta Porque ela organiza O sistema E os correios Não são apenas A postagem Mas também A logística É a maior E mais importante Empresa Brasileira Na área De logística E por isso também A fidelização Asegura Que seja possível Uma receita De cerca de 20 bilhões a mais Nos serviços Que bom Porque esses 20 bilhões a mais Que se estima Serão reinvestidos No Brasil Nós vivemos Num país Diverso Geograficamente Com diferenças Culturais Importantíssimas E nós precisamos Nos lembrar Que o serviço De postagem Ele não deve ser Um serviço Regido Pelo mercado Ele deve ser Um serviço Que garanta direitos Ele deve ser Um serviço Que garanta Que a população Brasileira Tenha acesso A postagem É muito claro Que a esquerda Sendo esquerda Incha a máquina Pública Não tem responsabilidade Com gastos Esse governo Está quebrado Do ponto de vista Fiscal E agora Quer sobrecarregar Ainda mais O órgão público E não tem capacidade De realizar Reformas Nessas empresas Que não dão lucro Para o Estado O Correio é uma empresa Pública Que está em todos Os municípios do Brasil Inclusive em alguns Distritos É um projeto de lei É um projeto de lei Que com certeza Garante Permite Que o serviço Público Através dos ministérios Das secretarias Possam ser atendidos Pelos Correios Portanto Fortalece os Correios É uma tentativa É uma tentativa De desviar o foco Do debate Que nós estamos Fazendo aqui As empresas Públicas Obviamente Podem ser E devem ser Diretamente Contratadas Pela administração Pública Sem fazer Uma disputa Com empresas Privadas Do mercado Isso é Na minha opinião Absolutamente Óbvio Dada A condição Pública Dos dois entes E a competência E lucratividade Dos Correios Nós estamos discutindo Nesse momento São as alterações Feitas no Senado Que tratam Da Telebrás O Correio Já é pacífico Foi aprovado Nessa Câmara Reconhecida a importância Do seu trabalho Aprovado a medida E ele poderá Prestar Serviços A outros órgãos De governo Numa contratação Direta Se tivessem Privatizado os Correios Certamente A nossa situação Neste quesito Estaria mais ou menos Como a de São Paulo No caso Da energia elétrica São Paulo Ficou sem luz São Paulo Ficou às escuras Por causa De uma privatização Mal feita Uma privatização Equivocada Onde A empresa Não consegue Fornecer O serviço Básico De iluminação Para o povo São Paulo Temas de interesse Nacional Debates em plenário As reações E propostas Dos deputados Fatos E opiniões Ser neurodivergente Ser autista Nunca foi E nunca será Um defeito Isso é certo Mas com toda certeza É algo que nos distingue Das pessoas comuns E que traz necessidades especiais Necessidades essas Que são Nosso direito Que é o direito De todos os pais E mães De todos os portadores De todas as pessoas Contra o transtorno Do espectro autista No Brasil Entendeu